E eu amar aos teus pés A esperança que eu quero estar, Senhor E te adorar como eu sou E te rever glórias e aleluia 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 A esperança que eu quero estar E eu amar aos teus pés A esperança que eu quero estar, Senhor E eu amar aos teus pés E eu amar aos teus pés Amado 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 Obrigado.